Vindos, Ariano, aqui ao seu canal. Muito obrigado pela sua visita. Você novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho, porque todo mês terá previsão do seu signo, ok? Então é o seguinte, quer receber notificações do signo, quer saber das previsões todo mês, então aí ative o sininho para receber notificações. Sabendo o seguinte, todo mês o seu signo aqui no nosso canal tem dois vídeos. Para não ficar extenso, coloco duas semanas em um vídeo e duas semanas em outro, ok? Vamos ao mês de maio aí, como é que será o amor para Ares? Vamos lá, Ares, vamos saber como é que vai ser o amor para você aí nessas duas primeiras semanas do mês de maio, nosso primeiro vídeo. Vamos lá. Primeira semana, segunda. Saiu a carta do buquê. E a carta aqui da mulher. Primeira semana aqui de mês de maio para você, Ares, no amor, saiu aí a carta do buquê. A carta do buquê fala assim, né? É o momento assim de você estar naquele momento de paz interior, né? Muito amor em sua vida. E aí, né? Então, muito amor aí no casal. E é o seguinte, né? É o momento assim de vocês também verão realizar diversos planos e sonho a dois aí, ok? Então, de repente, aquele planejamento do maivado de um casamento pode aparecer aqui para você, Ariano. E você aí que está solteiro, ó, muito amor. Então, é sinal que pode aparecer alguém muito especial para você nessa primeira semana. Aqui na segunda semana do mês de maio, Arianos, saiu a carta da mulher. É uma carta que favorece, né? As arianas, no caso, as mulheres do signo de Ares. Está dizendo aqui que você está num momento aqui na segunda semana em relação ao amor, né? Aquele momento muito radiante, sentindo-se aquela sensação de liberdade. Então, quando você está assim muito atrativa, pode aparecer alguém aí para você, Ariano. Alguém muito especial em sua vida aí na segunda semana aí no mês de maio, ok? Vamos saber, então, como é que será trabalho e finanças para você, Ariano, nessa primeira e segunda semana do mês de maio de 2019. Vamos lá. Primeira e segunda. Carta do sol, uma carta excelente, viu? E a carta aqui do chicote. Primeira semana aqui, trabalho e finanças para você, Ariano. No mês de maio, saiu aí a carta, né? Sol. A carta do sol é assim, uma carta, né? Que muita sorte nesse período em questão. E a gente está falando aí, né? Do trabalho e finanças, quer dizer, muita proteção divina também. É um momento, assim, né? De recuperação, né? Pelos momentos que você vem passando, então é um momento de recuperação. Então, você que está desempregado, ó, pode vir aí um momento de sorte para você. Engajar naquele emprego que realmente você ama atuar, ok? Então, é um momento de recuperação e de sorte para você nessa primeira semana em relação trabalho e finanças, viu? Ok? Para você que está empregado, é um momento de crescimento, de prosperidade e vitória. Então, é muita sorte, recuperação e vitória para vocês aí do signo de Ares, ok? Para quem está empregado e desempregado, ok? Só que na segunda semana, Ares, saiu a carta aqui, né? A carta do chicote. É uma carta de elemento fogo. Então, é o seguinte, ó. Cuidado com estresse, cansaço, nervosismo e mal entendido no trabalho. Você que está trabalhando, cuidado com o mal entendido, ok? Então, é importante, né? Mas é o seguinte, é uma fase passageira, né? É que o seu lado espiritual, ele vai sobressair. Então, você vai sair dessa. Mas aí, então, respira fundo e cuidado com o mal entendido. Até no que você diz no seu trabalho, ok? Vamos saber aí como é que será a saúde para você aí, Ariano. Nessa primeira e segunda semana de maio. Vamos lá. Vamos lá. Primeira e segunda. Saiu a carta aqui do jardim. E a carta da cruz. Então, a gente está aqui na área da saúde para você aqui. A primeira semana do mês de maio, Ariano, saiu a carta do jardim, né? A carta do jardim é uma carta para estabilidade, né? É um momento, assim, de alegria. Então, você está radinhando alegria. É um momento que você está estabilizado. Enquanto mental, físico e espiritual. E aqui, ó, outra carta excelente que fala, né? A carta da vitória. Então, ó, primeira semana e segunda, ó, fechando aqui a carta da vitória, você está radinhando, né? Você está bastante alegre, naquele espírito de liberdade. Então, você está bem consigo mesmo, se amando mais, ok? Então, você vai estar em harmonia, estabilizado aí, ó, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, ó, excelente saúde para você aí na primeira e na segunda semana, Ariano. É o seguinte, ó, todo final do vídeo aqui, agora, nesse final do vídeo, você vai ver a chamada para o segundo vídeo, ok? Então, todo final do vídeo tem as telas finais. É só você clicar e ir para o segundo vídeo, ok? Muito obrigado, Ariano.